Desde o momento que me deste a despedida Pra mim o brilho do luar se apagou Até o jardim do nosso lar está sem vida Estão morrendo as flores que você plantou Mais uma vez eu te suplico nesta carta Que não te esqueça quanto eu te quero bem Que eu já não posso suportar a tua falta Longe de ti a minha vida não convém Por Deus te peço que não troque os meus carinhos Por um cantinho em um outro coração Volte pra mim que em teus braços sonharei Porque terei a flor do mundo em minhas mãos Vivo a sonhar com os teus beijos minha amada Te vejo em sonhos como fosse realmente Como irreal tu és bela e dedicada Em sonho eu sinto os teus lábios sorridentes O teu retrato está perto do meu leito O teu sorriso é cheio de sinceridade Mas no ciúme a saudade não tem jeito Longe de ti jamais terei felicidade Por Deus te peço que não troque os meus carinhos Por um cantinho em um outro coração Volte pra mim que em teus braços sonharei Porque terei a flor do mundo em minhas mãos A flor do mundo em minhas mãos